Seja muito bem-vindos a mais um podcast do zero a sua floresta, onde aqui a gente discute tudo sobre você plantar do zero, iniciar o seu plantio até você conduzir o seu plantio florestal de mogno africano. Eu sou Atos Vinícius. Eu sou Rodrigo Azevedo, mognista já há mais de 10 anos e apaixonado por essa cultura. Então vamos lá hoje, vamos reunir as perguntas que mais chegaram dessa semana. É o seguinte, Rodrigo, o tema hoje é de mistificar o plantio, né? Sobre quebrar essa objeção do que é longo prazo, eu não vou plantar, é difícil plantar. Então a gente vai discutir isso aqui hoje. E o primeiro tópico aqui é sobre área. Como melhorar a área para realizar um plantio? Desde manual com mecanizado e semi-mecanizado. Não, esse tema é fantástico. Até porque, pessoal, realmente, 18 anos para cortar, não vou estar nem vivo lá quando eu for cortar isso. Mas não é assim, pessoal. Depois que você planta as primeiras, você vê o negócio fluir. Aí vai embora, olha aqui, a menininha aqui, do nosso lado, tamanho que ela é. E foi plantado, já tem 8 anos. Então tem que começar, tem que plantar. E tirar, começa pequeno, mas planta. Não vai querer começar a fazer um projeto de 50 hectares sem nunca ter plantado antes na vida. Então começa pequeno, toca o barco que vai dar certo, tem certeza. Quando a pergunta é o seguinte, sobre o plantio mecanizado, semi-mecanizado e o manual. Quais são as... Como melhorar, assim, a área? A pessoa tem uma área que é o pasto, né? E aí, como ela fazer todo o manejo para introduzir o mogno ali? Ah, tá. Isso é muito bom. Não há melhor do que esse exemplo aqui, pessoal. Aqui, onde a gente está, aqui foi um plantio totalmente manual. Tá, tá, aqui não entrou máquina. Então, ó, tá aqui, ó, a prova viva tá aqui do nosso lado, tá? Então funciona, se você executar certinho, não vai ter erro, tá? A diferença que eu acho principal entre elas, né, quando for pensar no manual semi-mecanizado e mecanizada, é o tamanho da área que você pretende plantar, tá? Se for uma área pequena, fundo de quintal, pode fazer manual, né, sem problema nenhum. Não tem dificuldade. Quando você aumenta a sua área, vai aumentando a sua área de plantio, consequentemente, você tem que mecanizar, porque é uma corrida contra o tempo. A gente tem um período chuvoso, que passa voando. Então, você tem que aproveitar o máximo de chuva. Até mesmo hoje, eu conversando com um amigo meu, um magnista, o Aydir, trocando uma conversa com ele, ele plantou esse ano lá no estado do Ceará. Ele falando, Rodrigo, esse ano aqui não choveu bem, só choveu 520 milímetros de chuva. As minhas plantas que eu plantei, elas pegaram, se eu não me engano, foi 300 milímetros só de chuva que elas pegaram. Então, ele plantou o Ceará Galenço e ele teve que entrar com suporte de água nelas, né, para dar uma condição de resistência maior. E tá beleza, o plantio dele tá indo, mortalidade menor de 1%. Mas o que aconteceu? Ele pegou, foi e fez acontecer num clima muito adverso, né, região de seca mesmo, que chove pouco. E lá ele fez um plantio semi-mecanizado. Ele plantou, se eu não me engano, foi 6 mil mudas que ele cultivou lá, num plantio semi-mecanizado. E funcionou super bem. Então, a diferença que eu acho principal entre as três é o tamanho do projeto, tá? Conforme for o tamanho do projeto, você opta por manual, semi-mecanizado e mecanizado. A manual, ela tende a ter um custo relativamente baixo, só que você fica limitado à área. Até porque você mesmo pode pegar no batente. O mecanizado é um custo que dilui, né? Se fosse um hectare só, ia ser caro. Só que como você vai mecanizar uma área maior, então acaba que você dilui esse custo. Então, a conta fica mais bonita, a conta, né, por custo por hectare. E já o semi-mecanizado é o meiteu ali, que tem essa opção também de plantio. Então, e todos os três funcionam muito bem. Todos os três eu já apliquei, as três metodologias de plantio. E sempre fazer bem feito. Pessoal, se você fizer bem feito, fizer com dedicação, vai funcionar. É um perfeito, Rodrigo. Isso aí é... Essas três metodologias é como se diz. Não importa o que você fazer. Desde que você faça bem feito, vai dar certo, né? Exatamente. Outra dúvida, Rodrigo, que chegou pra gente aqui, ó. Quem tá iniciando o projeto, ou iniciando o planejamento, Incrível que pareça, as pessoas ainda têm dúvidas sobre o que fazer primeiro. Se ela vai limpar a área, ou se ela já inicia o combate de formiga. Sim. Se você tiver tempo de sobra, formiga primeiro. Antes de entrar com qualquer maquinário na área. Se você resolveu plantar, né? Você tem uma corrida contra o tempo. Aí você tem que entrar com maquinário, porque você não pode perder tempo. Então, por isso que é importante fazer um planejamento bem feito. Nessa época agora, aqui o exemplo que eu vou citar. Já estamos no meio pro final da seca. Nossa, 120 dias sem chuva. Maquinário aqui agora, não tem como trabalhar com maquinário. Gradiar chão, não tem como trabalhar isso. Então, se eu fosse plantar, eu vou plantar, eu já fiz todo o combate de formiga já. Antes de entrar com maquinário na área. Pra poder depois, quando começar a chover, que vai entrar a grade, vai entrar os equipamentos, né? Já esteja mais controlado os formigueiros. Até porque depois que você passa uma grade na área, vai sumir os formigueiros. Você vai dar uma mexida na terra, vai sumir. Aí vai demorar uns dias ali pra ela poder sair de novo. Aí ela sai, você não vê aonde tinha formigueiro. Aí vai dar mais trabalho pra você fazer o combate. E já você combatendo agora não, né? Você sabe onde ela tá. É fácil você identificar o local dela. Então, se você tem prazo pra agora, combate formiga. Depois você limpa. Se você tá fazendo em cima da hora, né? Correndo, ah, resolvi plantar em novembro. Aí beleza, você vai preparar o chão e você vai sofrer um pouquinho mais no começo ali com a formiga. Mas mete bala. Então, assim, seria assim, um dos maiores empecilhos, um dos maiores erros que determina o sucesso do plantio seria, então, o planejamento, né? Exato. O que eu acho, na sua opinião, também seria o planejamento um dos maiores erros que as pessoas cometem na hora que for começar o plantio de fato ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você não planeja, você tá mais exposto aos erros. Você tá mais exposto a gastar mais. Então, sem planejamento. Com planejamento, você tá mais seguro das ações, você tem um cronograma de execução pra poder cumprir. Você não desperdiça dinheiro, tá? Porque você vai comprar na hora certa, você vai cortar na hora certa, você vai adiantar toda essa parte econômica do projeto. Então, sem dúvida nenhuma, o planejamento é uma chave do sucesso aí, que quando mais planejado, menos erra, menos se gasta. E menos exposto aos erros. É o famoso risco, né? Que a gente sempre fala. Aqui, Rodrigo, a gente tá num espaçamento 5x5, né? Que foi totalmente manual o que você fez. Aí tem 3x3, 4x4. Dentre hoje, na sua metodologia, você é um dos pioneiros também da cultura do mogo em africano. Quais espaçamentos que o pessoal está querendo mais plantar em 2021? Hoje, eu diria que tem dois espaçamentos aí que a gente até prega muito eles, tá? O 3x2 e o 3x3. O 3x2 é 1.666 mudas por hectare. O 3x3 é 1.111 mudas por hectare. Você vai diminuir aí 500 mudas, né? De um pra outro. Onde a gente, você aplica uma pressão de seleção maior na floresta. Você seleciona melhor os indivíduos. Deixa as melhores pro corte final. Você aumenta a qualidade da sua madeira de corte lá no final também. E, consequentemente, você vai conseguir melhores preços. Então, a gente prega esses dois espaçamentos, tá? Eu, particularmente, eu estou plantando aqui 3x2. A gente já plantou aí 150 hectares nesse espaçamento. Esse ano, vamos plantar mais 100 nesse espaçamento. E, sem dúvida nenhuma, está resultado fantástico. Está em galha menos, fecha mais rápido. Então, a limpeza também. Você vai ter um trabalho ali em dois anos. Depois, ela dá uma amenizada. E é um espaçamento que eu me identifiquei muito. E esse espaçamento também, o pessoal, os maiores produtores de mogno do mundo, né? Lá no projeto Marroque, né? Lá na Austrália, eles utilizam esse espaçamento. Então, a gente tem aí informações e dados aí que, realmente, vale a pena a gente aplicar essa pressão de seleção. Entorta menos no senegalense. Então, tem todas as vantagens, tá? Agora, se tratando de outras caias, tem aí uma discussão bem ampla, né? Sobre espaçamento mais passado, a Grande Folhola, a Ivorenses. Então, ainda essa discussão, ainda tem muita coisa para ser levantada ainda. Porque entorta menos, ela engalha menos. Então, ela suporta aí você fazer um espaçamento um pouco maior. Agora, o Senegalense, sem dúvida nenhuma, né? Adençado para você ter menos trabalho e uma qualidade de madeira maior. Sem dúvida nenhuma. É, tem essa relação, né? Espaçamento versus produtividade, né? Verso altura, verso diâmetro, aí que a gente tem que avaliar. Até então, é só... Somente a gente tem os dados do Senegalense, né? Para a gente poder dar uma... Que a gente visualiza ali, concretamente ali, né? Agora, Rodrigo, sobre o manejo. Por que fazer o manejo na floresta, nos dois primeiros anos, é importante? É, o manejo, eu diria, é mais intenso nesses dois primeiros anos. Porque os dois primeiros anos, é o que vai dar a arrancada inicial da floresta. E é onde ela vai depois, ela vai... Depois de dois anos, ela já vai constituir já uma árvore já de um porte maior. Então, acaba que vai entrar no equilíbrio, né? No equilíbrio de todo o ecossistema. As copas já vão estar... O docel, uma aberta a outra. Então, esse início é a arrancada inicial. A gente, ela vai crescer aí, em média, em 3, 4 metros. Então, é importante ela não ter galhas, não ter nós, né? Nesses primeiros 4 metros de tronco, que vai ser uma madeira, né? Uma das principais. Não deixar ela entortar. Então, esse manejo, nos dois primeiros anos, é fundamental, né? Para que seja bem feito, para que tenha um bom resultado lá na frente. Então, se gasta um pouco mais, gasta. Mais tempo, sim. Mais operações, sim. Mas o resultado vai refletir lá no futuro, né? Já no primeiro desbaixe, né? No espaçamento mais adensado, eu diria. Essa floresta aqui que a gente está, é uma floresta que foi manejada intensamente aqui, foi uma das minhas escolas. Aqui, eu mesmo, podava isso aqui. Eu mesmo vinha para cá, final de semana, com uma tesoura, entendeu? Com poda. Andava aqui, podando, podando, podando. E hoje virou isso aqui, ó. Um trem bonito, né? Umas árvores bem constituídas, retas, um fucho bem reto. Então, é manejo. É um manejo intensivo que eu fiz nesses dois primeiros anos. É o que realmente constituiu o que ela é hoje, né? Se eu não fazer esse manejo, ela poderia ter um galho aqui, ó. Grande, já tem um problema de nó, né? Aqui, ali. Então, a gente vê que o tronco principal, né? Nos oito primeiros metros do fucho, onde está aí 80% do valor da árvore, né? Ela está livre e desimpedida de nó, né? Nessa área que nós estamos aqui. Se eu falasse o manejo, ela poderia estar com galho aqui e estar pequena. Parecendo um oiti, aquelas árvores que a gente vê dentro da rua, né? Exatamente. Agora, Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se for, tiver como responder, beleza. Mas eu acho meio difícil dar esses valores aqui. Mas assim, eu quero que você determine em porcentagem esses tópicos. Quais são os mais importantes? É, numa linha cronológica. Ó, área, limpar a área, o tipo de plantio que a pessoa for usar, o espaçamento e o manejo. Quanto por cento que você dá, assim, em linha de prioridade? Ah, ó, 20% na área, porque... Eu daria aí, ó, esse primeiro, né? A área, 20%, tá? Que é de importância. O outro é o plantio, 20% também. O próximo... Tem espaçamento. Espaçamento 20% e manejo 40%. Essa é a minha divisão de importância no projeto, tá? 20%, 20%, 20%, 40%. Um exemplo, que eu já fui em floresta já de 12 anos, que podia cortar tudo, juntar e pôr fogo e queimar sem valor nenhum. Realmente, é baixinha, fina, toda engalhada, de dar dó de cortar o coração. Então, manejo, se você não manejar, nem plante. Se você pensa em plantar, ah, não vou mexer com o manejo, não. Então, eu já te falo aqui que não plante, né? Pra você não se decepcionar lá na frente. Tem que cuidar. O manejo é os cuidados. É os cuidados que nós temos que ter, né? A gente não tem cuidado com o bebê. É o manejo, né? Não tem cuidado com o veículo. É o manejo que tem que ter na floresta. Então, uma correlação que eu fiz. Que é muito importante a gente ter esse cuidado primordial. Senão, dá problema mesmo e você vai perder dinheiro. Então, manejar. É o principal de todos. É o que eu penso também na minha linha de raciocínio. Chegar com 15 anos, 20 anos de plantio. E eu falar assim, agora pronto, agora ganhei na loteria. Vou lá cortar e olhar pra área e não valer nada. É foda, né? É triste. Mas até então era isso, Rodrigo. Nesse podcast é só pra gente esclarecer algumas dúvidas iniciais do pessoal aqui que tá entrando, né? O plantio nesse ano. Você quer falar, quer dar uma consideração? Então, agradecer a todos vocês, né? Pela nossa audiência. É muito bom a gente saber que a gente ajuda pessoas que querem ingressar nessa atividade com o pé no chão. Que não é fácil, viu, pessoal? A gente não prega que é facinho, que é só plantar que você vai ficar rico, vai ficar milionário. Porque não vai. Tem algumas contas mirabolantes aí, né? Que a gente vê na internet. Que eu sou totalmente contra esses lucros tremendos, né? Como você cortar só madeira tipo AA, né? As melhores, que não é realidade também. Então, fazer bem feito. Fazer as operações que tem que ser feita. Cumprir todos os protocolos muito bem cumpridos. Que é sucesso total. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Dá o joinha. Se inscreva no nosso canal. Para poder ajudar a propagar cada vez mais nosso conteúdo pela internet. Valeu, pessoal. Um abração para todos vocês. E até o próximo vídeo.